Desde que o Colégio Militar e o Instituto de Odivelas se fundiram numa só instituição, no entanto, ainda hoje há internas que têm de ir dormir a Odivelas porque ainda não foi construído o novo dormitório feminino. O Estado-Maior do Exército garante que tudo estará pronto em setembro de 2015 quando o Instituto de Odivelas encerrar definitivamente. A jornalista Maria José Garrido fez a reportagem. São sete e meia da manhã no Instituto de Odivelas. Lá dentro, as últimas meninas de Odivelas acordam para o seu derradeiro, ano letivo. Algumas, como Catarina, estão aqui há quase uma década. Ela tinha então dez anos. O primeiro dia foi um bocadinho complicado porque não conhecia ninguém, era muito pequenina. as fardas, um colégio muito grande. Perdi-me várias vezes. Cá fora, as alunas externas estão a chegar. E pela primeira vez, há internas a partir. Partem já como alunos do Colégio Militar e, por isso, vão fardadas à colégio. Estão aqui porque eram alunas internas e, como ainda não estão criadas as condições de internato no Colégio Militar, elas vêm dormir aqui ao Instituto de Odivelas. É um horário realmente muito alargado e muito cansativo. Elas passam muitas horas fora daquilo que é a casa delas, porque é aqui que elas pernoitam. E, portanto, realmente, saindo daqui às 20 para as 8, chegando aqui perto das 7 e meia da noite, estamos a falar de 12 horas, praticamente, que elas passam fora. Carla Reis é uma das mulheres mais revoltadas com o fim do I.O. Tem duas filhas aqui a estudar e, com o fim anunciado, garante que a defesa vai perder duas alunas. Nos corredores, há já muito menos meninas. Este ano só foi permitida a inscrição a alunas em fim de ciclo. Há as que estão no nono e no décimo segundo anos. Ana Carolina e Catarina são duas delas. Como é que está a ser este regresso às aulas num ano em que é o último ano do Instituto? Há muito poucas alunas, os clósetos estão vazios, não há aquela animação. Está só quando as meninas do Colégio Militar chegam, porque elas vêm cá a dormir. Está a ser estranho. Eu acho que nós aqui tornámos-nos melhores pessoas, melhores alunas, e aqui temos um sentimento de união que acho que não existe noutra parte. Eu já estive noutras escolas, como as minhas colegas, e acho que nós aqui somos amigas para a vida. Vocês têm que saber as nossas famílias. E quando se diz as águas, os problemas assinam lá, vocês têm alunos? Calma. Estamos na aula de português. Ana Carolina está no nono ano. Entrou aqui no sétimo, à procura das regras que não encontrou lá fora. De uma aluna fraca, passou a uma boa aluna. O seu percurso escolar vai continuar no colégio. Já estive a falar com a minha mãe, porque o meu irmão se estuda no Colégio Militar, e eu, se o Instituto fechar, terei de ir para o Colégio Militar. E vais? Queres ir? Queres. Queres não é bem a palavra, mas terei de ir. Catarina está no I.O. desde o quinto ano. Desde que é possível aqui entrar. Está no décimo segundo. Ela será, de facto, uma das últimas meninas de Odivelas. O nosso curso poderá ser as últimas finalistas, mas acho que o espírito de manter-se-á sempre, e acho que o Instituto para nós não fecha realmente. E, portanto, registramos as faltas. O espírito das meninas de Odivelas não lhes permite encarar o fim. São elas e as professoras. Manuela Silva, a professora de Filosofia, faz 20 anos de Instituto este ano. Para ela, a esperança continua bem viva. Quero manter a esperança. Há sempre, às vezes, situações que nos surpreendem. Portanto, gostava de ser surpreendida outra vez, e de ficar aqui velhinha. Desde que entrei para esta casa, apaixonei-me por ela, e pronto, e não consigo sequer imaginar como é que é quando eu saí. É o espaço, são as alunas. O Instituto Odivelas funciona no mosteiro de São Dinis, construído no século XIII. É um espaço apetecível. Um património rico na arquitetura e na história. Aqui estão os túmulos de Dom Dinis e da sua filha Bastarda. Era monja e terá sido violada a acreditar nas figuras esculpidas. O Instituto foi criado em 1900 pela rainha Maria Pia e pelo seu filho Afonso Henriques. Este Instituto foi criado há 115 anos para dar um apoio social às filhas dos militares. Portanto, isto foi em 1900, que morreu nas campanhas, nomeadamente em África. Depois, o Instituto abriu-se à sociedade civil e a sua população escolar estava dividida entre filhas de militares e polícias e civis. O anúncio da sua morte trouxe muita contestação. Por onde andava o ministro que lhe traçou o destino, encontrava as meninas de Odivelas. É uma reforma necessária para conseguir racionalizar melhor as condições de apoio e financiamento. É uma necessidade. Já chegamos à conclusão que não foi, não é questões económicas, até porque o dinheiro que se vai gastar nas novas, que já se está a gastar, que se irá gastar nas novas infraestruturas, são valores megalómanos. No Colégio Militar será necessário construir um internato feminino. Garante o Estado-Maior do Exército que, em setembro de 2015, ele estará concluído. O custo previsto é de 1 milhão e 700 mil euros. Mas todas as obras de adaptação do Colégio ascendem a mais de 6 milhões. O Ministério da Defesa insiste que a reforma nos estabelecimentos militares de ensino já trouxe uma diminuição de 5 milhões na despesa. O Instituto sempre auto-sustentou. Digamos, é evidente que há um custo associado por aluna que anda próximo do valor que o Estado dá por cada aluna lá fora no ensino público. O fim da discriminação de género e a diminuição de alunos foram outros dos argumentos da reforma. Mas, olhando os números desde 2005, eles estiveram mais ou menos constantes em todas as escolas militares. Este ano, o I.O. ficou reduzido a 68 alunas, entre internas e externas. António Pato veio para cá há apenas um ano. Ficará na escola como o último diretor. Estamos sempre preparados para cumprir a admissão que nos dão, independentemente depois do que a história venha a dizer. Se tiver que ser o último, serei o último. O dia está a terminar no Instituto de Ivelas. São 19h30. As meninas do colégio estão de regresso para o jantar. Este vai ser um jantar diferente. Maria faz 13 anos. Depois, tudo seguirá o rumo de sempre. Catarina é comandante de batalhão. Fala em nome de todas. Dá licença comandante aí? Nos quartos, o Dulce Coveia prepara-se para mais uma noite de apoio nas camaratas. Já lá dão 37 anos nesta vida. Se for preciso acompanhar, estar junto da menina, se estiverem dispostas. Depois farei todo o trabalho de acompanhar, quer que seja o hospital, quer que seja cá, para que tudo corra para o melhor. Catarina, enquanto aluna do 12º, já só divide o quarto com uma colega. O primeiro dia de aulas chegou ao fim. E o fim do Instituto está mais próximo. Nós não devemos pensar no fim, mas sim viver cada dia com o melhor que conseguimos.